Opa! Parece que agora a Dona Elza liberou aqui. Oi, Dona Elza. Oi, Jumbi. Tudo bem, da senhora? Tudo. Sabe onde que eu e o vô foi? Seja eu e o vô, não sei se fora. Onde que é? Foi se exibir. Levanta, levanta. Levanta, levanta. Olha, olha pela porta. Ela ficou entregada, vocês nunca fecham, não. Eita, nós. Olha lá. Que beleza. Mentor. 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 Esse aqui é seu, você abrir amanhã. Amanhã? Eu vou segurar até amanhã. Por que amanhã, vô? Por que amanhã? Pera. Fala. Por que amanhã? Hã? Ah, amanhã. Ah. Porque amanhã é domingo. Amanhã é domingo. Ai. Amanhã é feriado. Fala pra ela que é o presente do dia dos namorados. Fala pra ela. Levanta. Levanta. Levanta aí. Levanta aí, vai. Levanta aí, rapaz. Vem cá. Ó. Ó. Vem cá. Levanta e vai lá. Amor. É o presente do dia dos namorados. Põe os dois, hein? Então, eu vou abrir amanhã. Então, eu vou abrir amanhã depois do almoço. E até amanhã, estraga? Não estraga? Estraga. Vai vencer. Estragar? Vai estragar? Estragou. Ah, então, tá bom. Então, avô. Põe na geladeira. Porque senão, às vezes, vai derreter. Eu não vou abrir amanhã. Eu não vou abrir amanhã. Tá bom. Vem lá. Estraga. Estraga. Põe na geladeira. Derreta. Porque senão vai derreter, entendeu? Aí amanhã fica ruim. Põe na geladeira. Ó, se for chocolate sem açúcar, tudo bem. Mas se for chocolate sem açúcar, você não tem medo e pode levar para vocês comer. Ah, mas eu não vou abrir com essa mão. Não vai aguentar, não. Não vai aguentar até amanhã? Não vai aguentar, não. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Isso que é um foco aqui. Para mim, bebê pinga? Puta que foi. O que é isso? Ah, eu não acredito que você for gastar mais dinheiro com o perfume. Você está ficando tudo louco. Ah, então. Estou ficando tudo louco. Ovô. E esse aqui, o que é? Ovô, olha aqui. Vô. Vô. Você vai na dezembro? Deseja para a vó. Feliz dia dos namorados. Ah, 65 anos atrás. Olha, esse aqui tem vidrinho mais bonitinho. Fala que foi de bom coração. Então, isso aqui é para emagrecer? É... Ele joga assim, mas se emagrecer? O vô quer cuidar de você. E por isso... O que é isso? É um olhinho para a vó. Hã? E por isso, vó, a novidade é a seguinte. Ele pagou um tratamento de massagem e limpeza de pele para você. Não quer? Aí eu sei. Você não quer? Eu não. Eita, vamos cuidar de você, uai. Não, eu tenho cuidado de mim. Muito tarde, eu faço cuidar de mim. Já estou velha, já tenho rinjada, estou embosteada, estou triste. Ixi, não deu certo, galera. Valeu a tentativa, mas não deu certo. O que é isso aqui? É um olhinho para você. É um olhinho para você passar no corpo. Aí o seu anésio fica mais... Feliz por você estar se cuidando. É um olhinho para você passar no corpo. Delícia. Ixi, não gostou do presente? Não, eu tenho presente. Olha como está cheirosa. Gostei. Só que não. Com tanto perfume eu tenho ali, eu tenho coragem de já gastar com perfume. Olha, pelo amor de Deus, gente. Gostar ou ganhou lá no meu centro? Esse daqui, ele é um perfume francês. É mais de mil reais esse frasco. Tá. Eu fico com o perfume francês. Depois de chegar, não é isso. É verdade. Eu fico com o perfume francês. Eu gostei mó que não estou conseguindo ler. Vô, realmente, eu há de concordar com você. O quê? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. A dona onça é braba. Tá braba com quem? Com você. Por quê? Você foi gastar vela com um defunto ruim. Eu não mandei. Vem gastar vela com um defunto ruim. Olha lá. Eu não mandei. Foi gastar vela com um defunto ruim. Sim. Se fosse barato, tá certo, né? O preço que nós pagamos nesse kit pra ela, e ela fazer isso... São uns quebradinhos pra mil reais. Pois é. Se tem quebrar de lá, é uma decente comprar coisa pra fazer pra mim. Mas eles não estão batendo bem na luz. Então não. Se eles irem numa loja aí, comprar uma blusa de frio, eles ficam muito mais felizes. Viu? Não é fácil. E ainda vai barato. Você tá passando frio? E ainda não ia ter a viagem do carro. Você tá passando frio? Não tô, mas a gente precisa de blusa. Você tá precisando de blusa? É, mas a gente... É bom que você falou, porque... Eu não tava sabendo, não. Não vem, não. Não vem, não. E como que você gosta de blusa de frio? Já foi, já foi, já foi. O presente já foi. Não. Vocês são loucas. É um louco velho e um louco novo. Tadinha. Ela tá passando frio e não fala nada. Não tô passando frio. Tá, sim. Eu tenho menos abugentinha aqui comigo. Tadinho. Olha só, gente. E olha... Nós tudo com calor de tanta blusa e ela passando frio, viu? Macaca 17. Mas o vovô pode ter certeza que em menos de 24 horas... Não. Hoje é sábado à noite, já? Ainda eu vou te surpreender. Você vai trazer umas blusas pra você. Você vai ver. Calma aí. Calma aí que nós já voltamos. Obrigada, que eu sou meio enjoada. Eu sei, mas tá tudo bem. Aí tá tudo certo. Nós já voltamos.